Acabamos de encerrar mais uma negociação, hoje com o tema de igualdade de oportunidades. Inicialmente, os banqueiros tentaram nos apresentar o Censo Bancário 2019, apresentaram pouquíssimas telas efetivamente falando das desigualdades dentro do sistema financeiro, apresentaram mais telas falando do comparativo com outros nove setores da economia, a qual eles quiseram dizer que estão melhor posicionados. Colocamos para a Fenaban que essa mesa é uma mesa de extrema importância para a gente, porque dela a gente tem condições de ver as desigualdades do setor. Então, muito claramente, nós cobramos os dados para que possamos ver a desigualdade salarial entre homens e mulheres, mulheres brancas e mulheres negras, a dificuldade dos PCDs, a questão da violência doméstica, as informações foram insuficientes da maneira que foram colocadas. Então, a gente quer ter acesso a todo o Censo para que, com a ajuda do Diese, possamos tirar desses dados a real desigualdade no nosso sistema financeiro. Colocamos para eles que queremos, neste item, incluir no nosso CCT o aditivo contra a violência doméstica assinada há alguns meses atrás. Exigimos isso, ao final da reunião eles apontaram, dando a entender que querem fazer uma contratação sobre teletrabalho e também estabelecer critérios sobre o COVID. Dentre as nossas reivindicações, que eles não apontaram o que querem discutir, está a questão de testagem para todos os empregados. Então, hoje não houve grandes avanços, amanhã teremos nova reunião, mas continuem atentos, temos nas nossas redes sociais, tanto do sindicato, quanto da FETEC, quanto da CONTRAF, para que a gente possa, sempre que tiver atualização, poder trazer para vocês. Ok? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho